No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a instalação do sensor de estacionamento e de uma câmera de ré Eu comprei para estar colocando aqui no meu carro e vou mostrar o passo a passo para vocês Para você que tem um carro muito comprido, tem uma certa dificuldade para estar estacionando Essa é uma ótima opção para vocês O kit vem bem completinho com o visor, o módulo e os sensores, são 4 sensores E a câmera de ré, ela diz que ela é visão noturna e também é a prova d'água Eu ainda não sei a qualidade da imagem dela, acredito que não seja tão boa, mas vai atender para o que eu preciso Então vamos lá No meu carro antigamente já tinha um sensor de estacionamento, um antigo dono Só que ele não está funcionando, está somente instalado no para-choque Eu quero instalar a câmera de ré bem aqui no centro, em cima da placa No caso da S10, você vai ter que retirar essas partes plásticas para estar podendo passar os fios Então não tem segredo, esse ali é o apoio de pé, é só puxar ele que ele solta, tem umas travinhas E nessa outra parte aqui do lado, ela tem um parafusozinho que você vai retirar ela e também vai estar puxando Não tem mistério, é só puxar ela para o lado que ela vai sair Você vai ter acesso ao carpete para poder estar passando toda a fiação E por baixo do carpete tinha esse tampão, eles já tinham passado até um fio nele, já tinham rasgado ali Eu aproveitei esse próprio tampão para estar passando esse fio E eu passei ele bem rente lá por cima, por cima do chassi, até o final do carro Depois eu vou estar prendendo bem esse fio para não ficar pendurado Só estou mostrando para vocês como que eu passei ele E eu deixei a câmera pendurada aqui também Para estar fazendo as ligações E esse é o conector da câmera E agora vai chegar o momento da gente descobrir aonde chega o 12V ali Para estar podendo fazer essa ligação E é bem simples, tem dois conectores RCA e um cabo positivo Um cabo de vídeo e um cabo de energia Não tem mistério para você estar fazendo essa ligação Você vai precisar ligar esses dois fios vermelhos O que você vai estar fazendo, você vai estar abrindo esse fio Descascando ele e ligando os dois positivos, certo? Você vai emendar bem o fio ali e fazer a isolação, né? Botar fita isolante para não dar nenhum tipo de curto circuito E depois você apertar bem, deixar tudo isolado A gente vai pegar o outro fio, que é o cabo de energia da câmera E vamos estar fazendo a ligação Lá na lâmpada de ré ou no chicote Vamos ver onde vai ficar mais fácil para a gente estar fazendo essa instalação aí Eu passei o fio aqui por cima Para estar ficando com o melhor acesso E nós vamos pegar esse fio da câmera E ligar o positivo e o negativo Logo nesse conector Eu avistei duas fitas isolantes Provavelmente Ali eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo Que foi do antigo sensor de estacionamento que tinha no carro Então eu descasquei ali, tirei a fita isolante E com o auxílio de um multímetro Eu vou estar colocando as ponteiras ali Para ver se está chegando 12V, né? Eu engatei a ré lá no carro Virei a chave Para ver se está chegando 12V Porque como o carro está desligado Só tem a ré engatada Só pode chegar o positivo ali da ré, certo? Coloquei a ponteira de prova Lá no ponto que eu acho que é o positivo E vou ligar no enterramento aqui do carro E é esse fio mesmo que eu vou estar utilizando Para mandar energia para a câmera Então eu já vou estar isolando todos eles Ligando a fiação E fazendo um teste lá dentro do carro Para ver se vai funcionar ou não a minha câmera E já aqui dentro do carro Eu vou estar virando a chave Eu já coloquei o fio ligado ali na multimídia E vamos ver se ela vai ir da imagem, né? Virei a chave aqui Vou engatar a ré Vamos ver se vai ligar a câmera E como vocês podem ver Já funcionou a câmera Não está regulada ainda Pode ver que está por alto Mas é só para estar mostrando para vocês E o outro conector da câmera Ele vai ligado onde está escrito CAN IN E o outro cabo Você vai ter que ver na sua multimídia Qual é o sinal da câmera E agora é a hora de você estar fixando a câmera, né? Eu optei por estar fixando ela ali Por trás da placa, né? E agora é só parafusar E fazer regulagem de altura dela E assim ficou a instalação da câmera Bem discreta E vamos ver lá dentro Como é que ficou finalizado o serviço Para você que assistiu até aqui Dá aquele joinha Me segue E compartilhe o vídeo com seus amigos E olha o resultado da nossa câmera Obrigado por assistir Grande abraço Fui